Alô galera, você que pensa que o carnaval acabou, olha, você tá muito enganado porque aqui no alto do cabrito tem 7 trios elétricos, hoje as cabritas você vai curtir tudo aqui no paripe.net, olha, as cabritas estão animadas com reverência, alegria, amor, toma conta das ruas, tudo isso aqui no paripe.net Alô galera, acabei de encontrar aqui as cabritas, meu irmão, olha só, a galera está animada É isso aí, alegria, amor, toma conta das ruas, olha só como elas estão bonitas Meu amigo, pra você, o que é as cabritas pra você? É a diversidade, a paz, a brincadeira, é o melhor bloco da suburbana, do carnaval É as cabritas, é isso aí, diversidade, paz, todo mundo aqui O E.S. Cabrita, o E.S. Cabrita, o E.S. Cabrita, o E.S. Cabrita, o E.S. Cabrita É o bicho, o grave, o baleiro e piripiri Vagareu, vagareu, salve, salve, é nós Olha só, alegria, agora, carnaval passou, vocês saem em algum bloco no carnaval ou espera as cabritas? Só o preparamento mesmo pras cabritas e só Carnaval é esse aqui, fé em Deus ou próximo ano, talvez, quem sabe 2018, a gente vai estar na avenida com fé em Deus Vai sair, galera, tudo isso aqui no Parim de Ponto Net Olha só, as cabritas, eles fazem de tudo pra chamar a atenção da galera Rapaz, pelo que eu vi ainda, você tá arrasando com tudo Queria que você falasse um pouquinho dessa festa, né, as cabritas, ressaca do carnaval É uma festa muito maravilhosa, né, só que todo ano eu participo dessa festa e muito mais e muito mais, né Eu queria que todo mundo colaborasse, é uma festa muito animada, gostosa, que o povo possa vender, brincar, se divertir, certo? E todo mundo na paz Agora, com essa boniteza toda, hoje vai beijar as mulheres ou vai beijar os homens? Eu vou procurar um príncipe, aqui é Branca de Neve e tá grávida de um... Solte um pouquinho do seu babado, da sua história Ah, eu não tenho babado não, viu Eu só tenho só alegria, amor e paixão pra todo mundo Das cabritas, ok Ah, expectativa mil Primeira vez os africanos aqui Quero voltar mais vezes nos próximos anos E a galera vai dançar muito, viu As músicas estão na boca da galera O bicho vai pegar e Parip.net gravando tudo Agora os africanos, vários sucessos 26 milhões de visualização Queria que você desse uma palinha de uma música de sucesso aí dos africanos Eu vou cantar música que tem até cachorro dançando na internet Que tá com mais de 40 milhões de visualizações Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Ao som do meu cavaquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho Ao som do meu cavaquinho Os africanos, hein galera Desce um pouquinho, desce um pouquinho Eu tô me dominando tudo, meu irmão Eu tô me sentindo em casa Eu tô me sentindo em piripiri Porque esses africanos, piripiri É tudo a mesma coisa É tudo nosso, nada deles Quem é qualquer hora que eu tomou com essas coisas Uma carreira E atenção E eu tô me sentindo em pouca Música Uma delícia, uma delícia Percurso maravilhoso Estou super feliz, primeiro ano eu aqui Na carreta, primeiro De dezenas agora A partir de hoje A gente consagra essa zorra Deni palma e a carreta Coladinho, coladinho Mas uma delícia estar aqui Música 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 Boa tarde meu lugar, é um prazer estar aqui Paripinete, obrigado pelo carinho Eu já participo aqui há quatro anos Com o Valmir Carreta Agradeço mais uma vez pelo convite E eu vim aqui não pra cantar Eu vim pra me divertir Entendeu? Mas o carnaval foi maravilhoso Foi um carnaval belíssimo Depois de cinco anos Gangue do Samba sem tocar em Salvador Voltamos a tocar em Salvador Foi maravilhoso E é isso aí, tamo junto E é isso aí, tamo junto E é isso aí, tamo junto Música E é isso aí, tamo junto Música 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 Eu não tenho palavras para resumir o que é essa emoção, estamos hoje aqui. E eu quero agradecer a Paripinete por estar reportando, por estar levando até você que está em casa. Essa cultura, essa coisa que só se vê na Bahia, isso é gostoso, a carreira na avenida. Eu que sou aqui há mais de cinco anos com o Valmir, eu acho maravilhoso essa recepção. Muito obrigado, Paripinete! É isso aí, meu amigo, ressaca do carnaval. Vem cá, minha amiga, você vem acompanhando o Robinsama até onde? Você já achou o brinco? Achei! Procura o brinco! Vem cá, meu velho! Ó, Pissão, você já achou o brinco? Oi? Você já procurou o brinco alguma vez? Não, não... Procura o brinco aí! Rebe o brinco, isso aí é pérdate. Rebe o brinco! Procura o brinco! Sobop, rebe o brinco, cabop, 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 cabop! Para o brinco, cabop, cabop. Isso aí, peraí Calma aqui Ô gente, olha só Eu vou me despedindo Peraí meu amigo, pega um negócio do feijão Eu vou me despedindo com o feijão Vai gente, ó O feijão da Carol Rapaz, peraí Olha o meu aqui, ó gente Gente Eu vou me despedindo de todos vocês Pegando aquele velho feijão Olha a galera como come É o feijão das cabrinas Faz o coração para o meu aqui Obrigado, meus amores Vai, vai Pra tudo bem, pra tudo bem Pra tudo bem, pra tudo bem Pra tudo bem, pra tudo bem Olha isso, bora, bora Prepara, prepara Pra procurar o bico Prepara, prepara Me procura o bico Pra procurar o bico Cadê Carol? A senhora quer Carol? Isso, meu querido Carol, ressaca do carnaval Hoje, as cabritas Feijão, não sei se tá gostoso Tá o que aqui? Tá uma delícia, meu querido A calabresa tá daquele jeito No ponto Meu pai do céu O que você achou dessa festa hoje aqui? Ótima Obrigado, meu querido Boa noite, meu querido A senhora querido Carnaval, Salvador No bar de pós-brigo No minuto da folia No perrito do brigo Carnaval e Salvador No bar de pós-brigo Procura o brigo agora, é agora, mãe Vai, mãe Vai, mãe Vai, mãe Sucesso! O que é que você espera para o ano que vem? Tudo de bom. Tudo de bom. É isso aí galera, olha só. Eu vou me despedindo, né, limpar um pouquinho das lágrimas. Quero agradecer a todos vocês que tem um carinho pelo Paris.net, você amigo das cabritas que fez o convite, que tratou a gente com todo o carinho, a todo o público, todos vocês do subúrbio, da Cidade Baixa, Ribeira, Liberdade. Quero te agradecer de coração. Agora, não deixe de curtir o nosso canal, os nossos vídeos. Olha só, do ladinho tem outro vídeo. Curta ele, compartilhe, fale com seus amigos. Vamos fazer o subúrbio crescer a cada dia mais. Encerrando esse evento, eu quero dizer, você que é mãe, você que é morador do subúrbio, por favor, vamos lutar contra a dengue, contra a zika, por favor. Vire as vasilhas, faça a sua parte, porque eu tenho a certeza que você fazendo a sua parte, você vai vencer. Tchau, até o próximo. Fique com Deus. Filme eu chorando um pouquinho.